A saudade é companheira De quem vive tão sozinho E triste, abandonado, sem amor e sem carinho Agora vou viver preso como um pobre passarinho Agora vou viver preso como um pobre passarinho Eu vivo triste cantando pra não dar demonstração Quem já foi feliz um dia hoje só resta em gratidão Nesse peito amargurado só ficou recordação Nesse peito amargurado só ficou recordação A mulher que eu mais amava me deixou em desespero E juro por todo santo ser o meu amor verdadeiro Agora me deu desprezo só por eu não ter dinheiro Agora me deu desprezo só por eu não ter dinheiro Vou fazer a despedida Partirei para o além Não posso viver com ela nem ficar aqui também Pra não vê-la em outros braços Esse amor que eu quero bem Pra não vê-la em outros braços Esse amor que eu quero bem Pra não vê-la em outros braços